Estamos aqui pelo CTRL-OUT móveis com o VJPixel. Queria, primeiramente, que você se apresentasse. Sou o Pixel, eu trabalho com software livre e VJP há pouco mais de 10 anos. Já fui coordenador de área aqui no Campus Party e tenho uma empresa de tecnologia e inovação. Eu tenho uma ânsia por produção, gosto de estar envolvido em fazer as coisas. Sempre estou procurando alguma coisa nova para produzir. Então, à medida que eu fui imergindo no universo de cultura livre, de software livre, eu comecei a me envolver com as pessoas que produziam e estar sempre envolvido com alguém que estava fazendo alguma coisa. Aqui para a Campus Party, essa edição, o que você está trazendo? Eu estou trazendo um projeto de realidade aumentada, que se chama Jandil, cuja proposta é não ficar preso no digital da realidade aumentada, mas sim experimentar formatos de se distribuir. Também vou dar uma palestra na quinta sobre o VJP em software livre. Então, como você consegue, dentro do web sistema de software e cultura livre, produzir seu conteúdo. E o software livre viabiliza o trabalho com vídeo? Sim, ele facilita muito, porque a partir do momento que você pode estar em qualquer lugar e baixar aquele software, a partir do momento em que você pode integrar diversos programas, você pode utilizar um software para isso, tem outro software que faz aquela outra coisa, e, de repente, você conversa com os desenvolvedores e conecta os dois e, beleza, agora eu estou fazendo uma coisa que eu estou utilizando um vídeo, um efeito, eu estou utilizando os dois softwares juntos. O que você enxerga de oportunidade dentro do seu trabalho, dentro do mercado de dados? Enfim, no campo de ser humano de biotecnologia? Eu acho que as pessoas estão lidando com a tecnologia de maneira cada vez mais simples, mais fluida. E a velocidade de inovação é cada vez maior agora e há uma demanda também cada vez maior por essa inovação. Então, eu acredito que a grande oportunidade é a própria demanda de público. Eu acho que as pessoas estão querendo coisas novas e, seguindo nessa onda, tem como achar bastante mercado. Além dessa empolgação do pessoal, o que te faz continuar? O que faz você querer continuar os seus projetos? A gente, no Memelab, a gente tem um modelo que é bem interessante. A gente utiliza os projetos que financiam a empresa, ou seja, os projetos comerciais, para bancar projetos não comerciais. Mas o que a gente faz é investir lucro em inovação, investir um alto percentual do lucro em inovação. E eu acho que essa inovação, poder experimentar, poder vivenciar esse laboratório é o que mais me estimula. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.